Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou colher feijão andu e vou gravar pra vocês e vou aproveitar também pra mostrar os meus franguinhos pra vocês, que vocês estão me pedindo bastante pra mostrar os franguinhos e as galinhas. Então, eu vou gravando pra vocês. E olha gente, já tem bastante feijão andu. Aí eu tenho um balde aqui. Olha, tem esse balde aqui, eu vou colocando aqui. E vamos catar feijão andu. Tem hora gente, que aparece uns bichinhos que dá aqui no feijão andu. Aí eu tenho medo. Mas vamos colher. É ruim gente, é pequenininha, viu? Não é fácil não. Mas, é só eu puxar assim ó, e der tudo certo. Tem uns que já tá ficando seco, gente. É uma delícia gente, feijão andu. Tem bastante. Tem muito gente, mas tá muito no alto. E como eu sou pequenininha... Ai, ficou meio difícil. Gente, mudei de lugar, vim pra cá ó. Isso aqui tá mais baixinho. E tem bastante aqui. Tem tempo que tá frio, gente. Agora que deu um solzinho. Olha, esse pé aqui tem bastante. Tá até torto gente, esse pé já, tá vendo? Olha, ele caiu. Tanto que tá cheio. Ô, vida boa de roça, hein gente. Não é bom demais. Não quero saber de cidade mais nunca na minha vida, gente. Quero morar o resto da minha vida na roça. Tem coisa melhor, não. Ah, eu vou ali mostrar pra vocês. Um cacho de banana. Que já deu ali, ó. Peraí, só vou pegar mais esses aqui. Vou lá mostrar pra vocês. Olha gente, cacho de banana. Tá novinho ainda. Olha que bonitinho. Tá lindo, gente. Então, gente. Vamos terminar de colher feijão andu. Olha que tanto. Olha que tanto. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou terminar aqui de colher mais um pouquinho aqui de feijão andu. Aí eu volto com vocês. Gente, eu enchi um balde, ó, de feijão andu. Olha o tanto. E os pés ainda tá carregadinho, gente. Tem vários pés aqui de feijão andu. Então, tá tudo carregadinho e acaba perdendo, gente. Porque ele seca bem rapidinho. Já tem bastante já no pé que tá seco. Na hora que eu fui colher, saiu até alguns, gente. Ó, seco já. E seca bem rapidinho. Então, gente. Agora eu vou debulhar o feijão andu. É bem simples, gente. É bem fácil. Só que... Eu machuco a pontinha assim, gente. Aqui do dedo. Parece que descola tudo. Aí dói um pouquinho, mas... É assim mesmo, gente. É normal. Bom, pelo menos aqui pra mim é normal, né? As galinhas adoram comer feijão andu. Eu ainda não soltei elas, mas se soltar elas, tava tudo aqui. E agora eu não tenho. Não sei se vai dar pra ver. Tem uns que é coloridinho, pintadinho de vermelho. E tem outros que é todo verdinho. Olha, gente, as galinhas. Eu fui lá soltar elas. A gente solta elas e sai tudo correndo, gente. Por aqui, ó. Eu gosto de deixar elas soltas quando eu tô... Debulhando feijão andu, porque eu vou jogando pra elas. E elas comem. Foi tudo pra lá. Tá tudo aqui, gente, do lado. Elas tinham ficado um tempão, gente, sem botar essas galinhas. Aí agora começou a botar de novo. Graças a Deus. Agora tem ovo. Tá tudo lá de lá. Eu segui no galo. Deixa eu jogar um pouquinho aqui atrás pra ver se elas... Você é óbvio lá atrás. Olha lá elas. Vou jogando tudo junto. Come. Tá cantando? Vai botar, vai. Começa a comer o ovinho. Tá. 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 Mas tem demora, gente, pra debulhar. O passarinho passou aqui pertinho. Eu vou terminar aqui de debulhar isso aqui tudo, gente, ainda, ó. Aí eu volto com vocês e mostro com mais detalhe pra vocês verem os franguinhos, tá bom? Tá. Então, gente, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês os franguinhos, porque ele já tá tudo misturado aqui com as galinhas já mais grandes. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Esse daqui é um franguinho, aqueles dois lá também do canto. Esses dois aqui. Ele já tá tudo grande, gente. Acho que já tá com seis meses. Aquela galinha ali. Esse aqui é um galinho, gente, coisa mais linda, 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 linda. Ele é lindo, esse galinho aqui, ó. Aí aqui eu coloquei ração de engorda pra eles. E ali você tá comendo milho. Esses aqui tudo, os franguinhos, ó. Esse aqui também é um galinho, ó. Ele puxou o pai dele. O pai dele é aquele galão ali, ó. Esses aqui também é um franguinho, hein. Esse ali também. Essa marronzinha ali. Esses dois ali, gente, ó. Eles são o filho dessa galinha preta. Aquela marronzinha é a cara dela. Só a cor que sai diferente. Tá tudo grande, gente. Aí aqui tem a galinha, ó. Com os pintinhos. Aí daqui a pouquinho eu solto ela pra ela andar. Pra os pintinhos tomar o sol. Aí eu coloquei um pouquinho de ração ali. Aí eu gosto de dar ração pra ela. E os pintinhos aqui dentro. Porque senão as galinhas batem nos pintinhos. Aí na hora que ela come, aí eu solto ela. Aí ela vai andar com eles um pouquinho pra tomar um solzinho. Aqui, gente, os franguinhos já tá mais reunidos aqui. Eles tão comendo ração agora. Só essa daqui que não é, né. E aquela marronzinha ali, ó. O resto tudo é os franguinhos. Aqui é o galinho. Esse também é o galinho. Essa aqui é a minha bebezinha. Essa pequenininha aqui é a dona Neves. Ela já é velhinha já. Ela é pequenininha. Ela é bem bonitinha. Ela não bota, não faz mais nada, gente. Ela já é velhinha. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, tá bom? Então, um super beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.